José Gomes Filho, popular Jackson do Pandeiro, nasceu no dia 31 de agosto de 1919 em Alagoa Grande, na Paraíba. Filho de José Gomes e Flora Mourão, que era cantadora de coco. Vendo sua mãe cantar, ele tomou gosto pela música. Tocou zabumba, bateria, pandeiro. Nas brincadeiras de criança, ele já era artista. Naquele tempo, o cinema mudo já mexia com a imaginação das pessoas. Com um chapéu de palha e um revólver de madeira, ele era o Jacques Perrin. Devido às brincadeiras, ele passou a ser conhecido como Jacques. Sua mãe não gostava desse apelido. Ninguém mais o chamava pelo nome de batismo. Com a morte de seu pai e morando em outro endereço, ele começou a trabalhar como entregador de pão engraxate para ajudar e sustentar a família. Ele foi convidado para ser substituto de bateria. Como ele gostava muito de música, aceitou o convite. Mas logo deixou o trabalho, pois ele queria tocar músicas nacionais. E naquele tempo já sonhava em fazer um trabalho marcante. Deixou a bateria e foi treinar pandeiro. Passou a ser conhecido como Jacques do pandeiro. E chegou a fazer a dupla café com leite ao lado de Rosil Cavalcante. O nome Jacques foi mudado para Jackson, pois era mais sonoro e melhor de pronunciar. Foi na revista carnavalesca da Rádio Jornal do Comércio em Pernambuco que Jackson do pandeiro fez o maior sucesso. Com a música sebastiana já pronta, Jackson aproveitou a oportunidade e cantou. Convidei a comadre sebastiana Pra dançar ixaxa na Paraíba Ela veio com uma dança Pura mais que só uma barriga A música tomou conta do carnaval de Pernambuco e sua vida mudou completamente. Em 1953 grava o seu primeiro grande sucesso Sebastiana de Rosil Cavalcante Ao lado da sua esposa Almira Castilho formou uma dupla O casal fez sucesso e atuaram no cinema Com o fim do casamento a parceria foi desfeita Jackson se casou com a baiana Neuza Flores que também ajudou muito na sua carreira No Rio de Janeiro ele fez shows e se apresentou em emissoras de rádio Devido ao grande sucesso ele foi contratado pela rádio nacional. A crítica se encantava com seu talento e seus discos eram sucesso em todo o Brasil O nordeste do Brasil ganhou um novo rei O rei do ritmo Jackson do Pandeiro Ele também era compositor e grande parte das suas músicas ele colocava no nome da esposa Mesmo com um grande sucesso Ele permanecia com a mesma simplicidade Fora dos palcos ele gostava de ficar em casa tocando violão e ajeitando o pandeiro Muitos o consideram o maior ritmista da história da música popular brasileira E ao lado de Luiz Gonzaga Jackson do Pandeiro foi um dos principais responsáveis pela nacionalização das canções nascidas entre o povo do nordeste Foram dezenas de discos Ele brilhou no forró, samba, baião, chote, chachado coco, arrastapé, marcha, frevo, quadrilha, dentre outros No dia 10 de julho de 1982 em Brasília Jackson teve uma embolia pulmonar e cerebral O Brasil perde um dos maiores nomes da música Morre o rei do ritmo Jackson do Pandeiro Embora de Anec